Oi pessoal, está no ar mais um Momento Papo de Mãe. Nos primeiros dias de vida, quase todo o recém-nascido parece um pouco estrábico. Conforme o bebê cresce, a vista se desenvolve. Só que pais e mães ficam preocupados quando percebem que existe algum desvio na vista do bebê. Para falar sobre estrabismo, nosso convidado hoje é o doutor Fernando Vanna. Doutor, tem vários tipos de estrabismo? Sim, temos vários tipos de estrabismo. Tem o estrabismo motor, que é quando você tem um desequilíbrio muscular nos olhos. Os músculos oculares servem para a gente movimentar os olhos para cima, para o lado, para baixo. Quando você tem um desequilíbrio, às vezes você tem o olho mais tortinho para dentro, mais tortinho para fora. E tem também o estrabismo chamado estrabismo sensorial, que é um estrabismo que está ligado a um reflexo que a gente tem de olhar para dentro, quando a gente olha alguma coisa para perto. Então, esse aí não tem muito a ver com a parte muscular, sim com a parte sensorial mesmo. Daqui a pouco o doutor vai falar até sobre como é que a gente trata esses tipos de estrabismo. Alguns pediatras costumam recomendar que a primeira consulta com o oftalmologista seja ao completar um ano de vida. Outros esperam até os três. A Lori é mãe de trigêmeas, né Lori? Trigêmeas. As suas filhas são a Sofia, a Nicole e a Júlia. Elas estão com dois anos. A Júlia está aqui, né Júlia? Tudo bem? Toda charmosa, com esses seus óculos na cor lilás, está muito bonita. Das três, só a Júlia que usa óculos? A Júlia que usa óculos e a gente começou a observar que ela, uma das vistas dela sempre ficava, era sempre no final do dia e aí virava para dentro, mas era uma coisa muito sutil. Ela estava com quanto tempo? Ela tinha um ano e seis meses, mais ou menos. E você já tinha levado a oftalmologia? Eu já tinha levado ela quando ela tinha um ano de idade. E não tinha aparecido nada? Então, no caso dela, ele tinha visto alguma coisa e falou assim, olha, não é para se preocupar, eu vou olhar suas filhas e vou te falar se elas voltam daqui seis meses ou se elas voltam daqui um ano ou dois anos. E no caso dela era para voltar daqui tipo uns seis, sete meses, por causa desse exame complementar, mas estava tudo bem. E aí tudo bem, porque não tinha nada na vista. E aí depois que eu comecei a reparar. Aí você notou esse desvio e daí constatou o quê quando voltou no oftalmologista? E aí eu mudei de oftalmo, não porque ele era, ele realmente era um cara muito bom, mas aí eu fui procurar alguém que era especialista em estrabismo mesmo infantil. E ela tem um estrabismo? Ela tem hipermetropia. E pela hipermetropia que ela envesga os olhos, né? Então ela faz muita força para poder enxergar. Quantos graus são? Ela tem seis graus numa vista e cinco e meio na outra. E a hipermetropia provoca mesmo? É isso aí, chama estrabismo acomodativo. A gente tem um reflexo, quando a gente lê alguma coisa, olha para perto, a gente faz três coisas. O olho vai para dentro, a pupila fecha um pouquinho e o cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho, que serve para fazer o foco para perto, ele acomoda, que é, ele focaliza para perto. Então o que acontece? Quando a gente é hipermetrop, a gente tem que fazer a acomodação normal, que seria olhar para perto e mais o grau da hipermetropia. Então ela fica com estrabismo. Aí o cérebro, tipo, manda uma ordem para o olho, tipo assim, a mais do que, ele não precisa entrar tanto para dentro como eu entraria. Normalmente a gente, olhando para perto, o olho vai para dentro, isso é o natural. Devido à hipermetropia, aumenta esse reflexo, então o olho acaba desviando mais. E doutor, eu acho que as pessoas em casa ficam se perguntando, né, a partir de que idade a criança já usa óculos, né? Porque a gente vê a Júlia tão pequenininha já de óculos. É, na verdade, assim, exame é desde quando nasce. Não só por estrabismo. Na maternidade já, né? Isso, não só por estrabismo, mas também por outras doenças. Criança prematura tem uma doença que se chama retinopatia da prematuridade, que você tem que fazer até os 20 dias o primeiro exame, porque senão às vezes você já perdeu a chance de, às vezes, de tratar, entendeu? Então assim, é bom fazer desde sempre. No caso dela, por exemplo, que é pela hipermetropia, quando ela coloca o óculos, o olho fica retinho, né, Lorena? Fica retinho. Então assim, é um caso que não necessita cirurgia. Mas nem toda criança com hipermetropia tem o estrabismo, né? Não. Até assim, quando a gente nasce, a gente nasce hipermétrope. A hipermetropia é um olho um pouquinho menor, que causa hipermetropia. A miopia é o contrário. Então o que acontece? Quando a gente nasce, o nosso olho é menor, ele vai crescer ainda. Geralmente a gente nasce com 20 graus de hipermetropia no nascimento. Aí o cristalino, ele tem esse poder de corrigir, entendeu? O que acontece? Tem alguns fatores que têm um desequilíbrio muscular, que não conseguem alinhar o olho. No caso, essa hipermetropia que não regride nos primeiros anos, porque ela, conforme vai crescendo, tem crianças que continuam hipermétropos, mesmo depois, na fase adulta também, vão ser hipermétropos. E tem uma tendência, às vezes, do olho desviar. Doutor, acho que as pessoas em casa ficam muito curiosas, né? Porque é diferente a gente ver uma criança pequena, até um bebezinho usando óculos, né? A partir de que idade já pode usar os óculos? Então, em alguns casos, você usa no colo. Bebezinho mesmo. Isso, por exemplo, se você constata no exame que a criança tem um desvio, tem uma quantidade de grau grande, principalmente se ela tem o grau mais forte de um lado, muito mais do que do outro, isso causa alteração no desenvolvimento da visão da criança. Então, às vezes, você tem que passar óculos, tem que usar tampão também, que vocês já devem ter visto crianças com o oclusor, né? Que você vai estimular o desenvolvimento correto da visão daquela criança. E daqui a pouco, o doutor Fernando vai explicar em que situações a cirurgia é indicada para corrigir o estrabismo. O Momento Papo de Mãe volta já. Fique com a gente. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje, o assunto é estrabismo. Lória, acho que você tinha uma pergunta para fazer para o doutor Fernando, não é? Doutor Fernando, eu queria saber quando se usa o tampão, porque isso é uma dúvida minha, porque eu sempre achei que quando a criança coloca óculos e tem o estrabismo, ela, obrigatoriamente, tem que usar o tampão. E eu vi que não é assim. A sua filha nunca usou? Nunca usou. É, na verdade, assim, você usa o tampão por quê? Quando a gente nasce, a nossa visão ainda está em formação, ela vai desenvolver. Se você pegar uma criança que não tem nada, tampar um olho dela durante 15 dias, quando você tirar aquele tampão, ela não está enxergando bem daquele olho igual está com o outro. Então, quando é ao contrário, é a mesma coisa. O olho que tem um estrabismo, ou a criança que nasce com uma catarata, que nasce com uma diferença de grau muito grande, ela enxerga melhor de um olho do que do outro. Quem enxerga, na verdade, é o nosso cérebro. Então, o que acontece? Ele recebe a imagem do olho direito, a imagem do olho esquerdo, e ele vai juntar aquela imagem em uma só. Quando tem muita diferença entre a imagem do lado direito e a imagem do lado esquerdo, ele meio que deleta aquela pior. Ele não usa. Aquele olho... Pode até perder essa vista. É, assim, perder totalmente de ficar escuro, não. Mas, assim, você vai ter o que a gente chama de visão periférica. É uma visão que ela não tem definição. Você sabe o que está do seu lado, você percebe, você tem noção de espaço, mas você não discrimina aquela imagem. Então, o que acontece? Você usa tampão quando tem diferença da visão entre os dois olhos. Então, não é todo o caso de estrabismo que vai usar. Por exemplo, você faz o exame, a criança enxerga bem, enxerga igual dos dois olhos, com o óculos você resolve se ela precisar usar o óculos. E, doutor, quando a cirurgia é indicada para corrigir o estrabismo? Então, olha, a cirurgia, ela é indicada por dois fatores. Primeiro, sempre você trata a parte sensorial primeiro, que seria usar o óculos, usar o tampão, para tentar igualar a visão dos dois olhos. Quando você tem essa igualdade, você tem indicação para operar quando é um estrabismo motor associado a um estrabismo sensorial, acomodativo. Então, o que acontece? Você opera e ela continua enxergando pouco com aquele olho, a tendência é que aquele olho desvie novamente, ele não fixa. Então, assim, você faz o tratamento com óculos, com tampão. Quando tiver a visão parecida, você indica a cirurgia. Outro motivo, quando o estrabismo é muito grande, quer dizer, ela não vai ter condição de uma limitação mesmo. Às vezes, por exemplo, sensorial, é um músculo que não recebe inervação, então não tem aquele movimento. Então, ela nunca vai alinhar o olho. Você também indica a cirurgia. Outra indicação para a cirurgia é a parte estética. Porque dependendo da idade, no caso da Júlia, por exemplo, nessa idade você ainda não tem zoação na escola, mas se você pegar uma criança estrábica, dependendo da idade, já começa. Vai sofrer bullying. Isso, já vai começar. Já sofre preconceito. Isso, vai começar isso atrapalhar o desenvolvimento. Às vezes a criança, ela não quer ir para a escola mais, entendeu? Então, a cirurgia mexe no músculo da vista. No músculo, é. E a cirurgia é tranquila? Porque eu fico imaginando que os pais devem ficar preocupados, né? É, é uma cirurgia tranquila, assim. É uma cirurgia delicada, como qualquer cirurgia oftalmológica, né? Mas, assim, é uma cirurgia tranquila. O resultado são muito bons. Às vezes, pode ser que precise de mais do que um procedimento. Às vezes, um procedimento só você não resolve. Mas é uma cirurgia bem tranquila, assim. Eu posso dizer aqui que a minha filha é estrábica, fez essa cirurgia. Sai no mesmo dia mesmo. E você já percebe a diferença logo depois da cirurgia, porque já faz a correção, né? E agora tem a participação dos telespectadores. A pergunta veio pelo Facebook e é da Carol Guimarães, de São Paulo. A Carol diz o seguinte, ó. Ela tem um filho, Arthur, de 3 anos. E a pergunta é, com que idade já se consegue identificar daltonismo? Com qual idade é esperado que saibam todas as cores? Então, Carol, na verdade, assim, é um exame simples que você faz para determinar se a criança enxerga bem as cores ou não. Mas, assim, até em casa também, a partir da idade que ela tem, que ela já sabe as cores, ela sabe discriminar quais são as cores. Às vezes, você percebe que ela fala errado uma cor, que você fala, não, não é possível que é desse jeito. Só que, assim, daltonismo nem sempre é aquela coisa branco e preto. Não é isso, a criança enxerga branco e preto. Às vezes, você tem daltonismo para certos tipos de cores. Às vezes, tem mais dificuldade para ver os tons vermelhos, os tons verdes. E aí, tem um exame específico. Tem um teste até que chama Teste de Chihara, que é o mais conhecido, que é um exame simples, que você mostra alguns cartões com cores para a criança. Se ela consegue entender aquilo ali, já dá para fazer o exame. Mas, mesmo em casa, também é importante. Às vezes, até um semáforo. Às vezes, a criança pergunta que cor que é aquela. Então, assim, é ficar atento que não é difícil, não. Importante sempre também buscar a orientação de especialistas, né? Olha, você também pode mandar as suas dúvidas pelas redes sociais ou para o nosso e-mail, que é momento.papodemãe.com.br. Lore, e ela usa os óculos o dia todo, da hora que acorda até a hora que vai dormir? Ela pede o óculos. Ela acorda e fala, ócuo, mamãe, ócuo, mamãe. Porque são seis graus, faz diferença. Faz diferença. Ela enxerga. E não cai, ele é presinho atrás. Ele tem um elástico... É um específico da idade dela. Esse óculos é muito legal. Essa armação é incrível. Muito legal. E daí, depois, vira um charme, né? A criancinha de óculos pode variar as cores, ela tem mais de um? Tem, tem mais um. Então, ela tem esse... Tem mais um porque é um produto um tanto... É, não dá para fazer vários, é verdade. É, não dá para fazer uma coleção, né? Acho mesmo. Mas você tem que também ter um outro, assim, de... Vamos supor, caso caia a lente, até aconteça alguma coisa, você tem que ter um de reserva. É, verdade. É importante. É, até quando você precisa mandar para trocar uma lente, ela precisa usar. Não dá para a criança ficar sem. Não, não dá. Tá bom. Obrigada por ter vindo, viu, Lore? Uma fofa. Ela está aqui, ó. Agora ela está fazendo a redecoração do berço. Está adorando. Obrigada, doutor Fernando. Obrigado, eu que agradeço. O Momento Papo de Mãe termina aqui, mas assunto para a gente nunca acaba. Até o nosso próximo programa. A gente espera você. Tchau. 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 Tchau.